oi oi eu vou ver a bola, beleza bem vindo a mais um vídeo para o canal, já que está sendo a preferência muito, muito obrigado galera, hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira amanhã é sábado né, é lógico amanhã é amanhã é ano novo ano novo ano novo, vida nova, tudo novo canal novo canal novo, só que não nossa, está caindo aqui peraí, deixa eu arrumar esqueci de apertar o microfone agora vai agora vai pessoal, o que a gente vai fazer hoje? hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um doce delicioso de ano para o ano novo é muito facinho, barato baratinho barateza, ó o que que vai, Vi? vai três ingredientes o outro está na geladeira, eu vou pegar uma lata de leite de creme de leite tem que ser desta marca? desta marca tem que ser lata tem que tirar o soro tá? ajuda a nós não pode falar a marca uma, um doce de leite de qualquer marca de qualquer marca e este daqui pode ser qualquer marca mas de preferência é esse aí que quer é, esse é o cara né gente, segue essa receita é muito fácil de fazer e é maravilhoso você vai fazer sucesso no seu ano novo aí vai fazer inveja aí para os teus parentes gente, jogo rápido, tá? ó pega a lata de creme de leite põe aqui numa no recipiente raspa bem ó, já está virando tô quase uma chefe de cozinha só que não, né? gente, pessoal o Paçoca ele já percebeu que a gente está fazendo o vídeo dá uma olhada é sério que ele está ali? ele já está ali olha, o que você quer? nós estamos fazendo a receita Paçoca a receita para os inscritos ensinar os inscritos depois, o que você quer? ele quer a coleirinha olha lá olha lá o que você quer? vai, vamos concentrar vai depois a gente filmar ele dando a coleirinha para ele inclusive hoje vai sair o vídeo colocar hoje também, né? o vídeo do do Paçoquinha do andando com o sapatinho novo mas nem colocou ainda vamos ver se vai dar certo ah, meu Deus do céu o que vai agora, Rui? agora vai o doce de leite olha a dificuldade olha a dificuldade olha que dureza aí o Paçoca tá ali querendo chamar toda a atenção do planeta calma ela já vai pegar a coleira participando da receita aí o que você vai fazer aqui? explica misturar misturar tudo vou pegar também o bis, né? é muito fácil triturar e jogar aqui misturar tudo e acabou tá, aqui você vai misturar tudo aí você vai triturar o bis com a mão mesmo com a mão mesmo e vai misturar tudo aqui e vai misturar tudo aqui e acabou só isso? aí vai pra geladeira? aí vai pra geladeira quanto tempo? tá uma horinha de geladeira tá bom? então segue o vídeo aí, vamos fazendo é, depois a gente filma a parte deliciosa paçoca calma depois você vai aparecer misturou certo? fica até homogêneo tem que ficar uniforme tá? é homo vai igual tem que abrir porque se não abrir ele vai ficar assim vai vamos abrir vai lá faz o trabalho lá cadê? tá lá em cima agora você colocou ali em cima é é que eu coloco no olha a vida olha a vida tô vendo o que que você quer? hã? tá alto agora ele colocou lá no alto tá aqui passou não precisa arrumar isso meu Deus meu produto de limpeza cuidado gente, vai já caiu o que que você quer? olha, ele tá fazendo derrubar a cestinha ele tá batendo o homo ó, pra cestinha cair tem o homo que tá aberto? vai, cai tudo vai, paçoca se vira, negão cadê? 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 procura ele pega ele é inteligente olha lá corta menino o vídeo era de receita tá? era pra ser vídeo receita esse você quer? este este o que você quer? se vira o que você quer fazer? como você vai pegar agora? pensa, pensa pensa, pensa não fica nervoso pensa o que você vai fazer pensa aí menino ele bateu o fucinho olha lá olha lá já vazou olha lá olha lá olha lá era isso que você queria? era esse era esse que você queria? agora tá nervoso tá nervoso vamos voltar pra receita galera é assim a gente começa a filmar a paçoquinha já quer atenção quer coleira olha aqui como ficou meu deus e adivinha quem vai arrumar? você picotou o bis? tô picotando ainda você coloca os dois? dois bis? não, vou colocar um só que eu tô achando que eu vou fazer mais uma receita, não? acho que não ah, qualquer coisa faz mais uma separada, entendeu? é que a gente vai levar agora no... lá na véspera lá na casa da mãe da Vivian e vai bastante gente mas o pessoal vai levar doce também claro então não sei se uma receita dá pra quantas pessoas? acho que quatro só quatro? é, ó porque não é, tá vendo? não é um volume grande então nós vamos fazer mais uma só que num pote diferente num outro potinho ah pode ser então você só fez isso, mais nada daí vai pra geladeira e deixa lá é, deixa lá fica uniforme porque ela endurece, né? porque ela endurece, é fica um creminho durinho mas é bonito de ver, né? é bonito e delicioso e delicioso de comer é isso a receita então é isso é isso aí galera aí, vídeo rapidão depois a gente mostra aqui, né? como é que fica ó lá, ó durinho ó deixa eu rapar aí depois eu vou fazer mais uma deixa eu rapar tá, eu deixo vixi, tem que misturar mais aqui então o vídeo vai levar na geladeira a hora que ficar pronto que ele vai ficar durinho a gente volta e mostra pra vocês e daí hoje eu já solto o vídeo do paçoquinho que a gente tem que fazer ainda ele com o sapatinho, tá? falou valeu o que que você tá fazendo, pô? vou mostrar pra vocês ela vai pose na geladeira lógico galera aqui, ó o que que deu uma horinha mais ou menos já fica durinho, né? uma horinha fica durinho ó pessoal só que nós não vamos comer agora, tá? vai ser mais pra noite gente, ó sobremesa com três ingredientes creme de leite doce de leite e bis fica uma delícia dá pra quantas pessoas aqui, mais ou menos aqui dá pra umas seis pessoas pra mais, né? depende do gosto cidadão porque é doce é, mas como cada pessoa cada família vai levar um doce então vai dar tranquilo pessoal, um vídeo curtinho só pra vocês fazerem um docinho aí fazer sucesso um doce super mega barato quanto você gastou, mais ou menos? ah, o que? seis reais no doce de leite seis no creme de leite quatro vezes seis vinte e quatro reais mais uns seis reais uns dez reais de trinta e quatro reais trinta e quatro um doce que dá pra seis pessoas e vai fazer sucesso é bom gente, a gente mais assim dá pra fazer com nozes deve ficar é, a gente bobeou só que vai mais caro, né? mas dá pra fazer com nozes pessoal, muito, muito obrigado a ter assistido o vídeo obrigado de coração a cada um de vocês e mais à noite a gente vai fazer um videozinho não vamos falar mas segue o vídeo aí mas esse vídeo vai finalizar, tá? entenderam isso? sim 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 sim